Olha, Deus manda falar pra ti, pastora Nadia, que você se intitula em primeiro lugar, como tem no outro vídeo. Não existe pastora. Não, como é que você é pastora se não existe pastora? Você tem saco? Você é o que? É sapatona? Não, nada a ver, irmão. Irmão, querido Jesus, papai do céu não lhe ensinou que não se faz uma pergunta dessa? Eu não entendo porque ela tá tão pianinha assim com, né, tão pianinho com o profeta Abel, farejador de pecados. A senhora Nadia tá bem devagarinha, né? É. Papai do céu não lhe ensinou? Por que com alguns, inclusive comigo, ela é tão agressiva e com ele ficou... Abelzinho? Abelzinho? Por quê? Não sei. Papai do céu não lhe ensinou que não se faz uma pergunta dessa? Para uma mulher de 60 anos, mãe de 4 filhos e 5 netos, você faz uma pergunta indecente a uma mulher? Nem falando de eu ser pastora. Uma mulher, mãe de filhos? Você não teme a Deus? Papai do céu não lhe ensinou? Que linguinha pervertida vai para o inferno? Que o sangue... Eu acho engraçado quando ela bate na tela, gente. Ela fez isso comigo também, né? Vai tirar essa barba! Senhora Nadia, cuidado. Se for a tela cristal líquido aí, a senhora pode. E é caro, viu? Computador desse aí é um DEL, é caro. É verdade. O sangue do senhor Jesus lava essa boquinha para falar só das coisas dele, viu? Papai do céu não lhe ensinou que isso é língua depravada? Que não se faz uma pergunta dessa para uma mulher como eu? Principalmente como eu. Só falta você... Eu não sei. Vai querer tomar o trono de Deus também? Já tá aí tomando um título de homem. Olha, eu só tenho a te dizer que eu sei que eu sou mulher desde que eu nasci. Exatamente. Sabe que eu sempre reparei nisso? Ai, como eu sou um felino. Ah, minha, oh! Eu não tenho dúvida que eu sou mulher. Nem eu. Também não tenho, não. Eu tenho certeza que ela é mulher, mulher, mulher. Vamos lá. Pastor, você já tomou de assalto virando pastora. Só falta fazer como o diabo querer subir lá no céu e tentar tomar o trono de Deus, né? Meu Deus. Suposta pastora Nadia. Chegou o tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus manda te desmascarar. Deus manda derrubar o teu ministério. Como eu. Papai do céu, não lhe ensinou que no senhor é o contrário pra ninguém, querido irmão? Pois é, né, senhora Nadia? A senhora abriu até sepultura pra mim e pra outros parceiros aqui do YouTube. A senhora tá esquecida disso? Que Deus ia fazer com a gente? Que ia fazer? Que ia acontecer? Que ia não sei o quê? Jogou praga de doença? Deus me defenderá. O próprio Lorival, né, o esposo da Débora Miranda, que Deus, ele não ia sair com vida do hospital e se saísse, que Deus disse, que se saísse com vida, apelassem muito em oração, que ele ficaria em estado vegetativo e não aconteceu? Mas a senhora falou, né? É. Como eu tomaria o trono do senhor, eu não tenho asa ainda, não. Eu só vou ter asa pra voar no final da vida. Se Deus quiser, e eu creio que ele já me deu um par de asas bem lindas, bem cristalinas, bem lindas, como eu já vi. Isso não existe. Glória a Deus nas alturas que me mostrou e me disse tantas coisas lindas lá no céu. Aí mesmo. No arrebatamento que eu tive, querido irmão, você não sabe nada da minha vida. Você não sabe do meu sofrimento. Você não sabe o preço que eu paguei pra fundar esse ministério. Então eu sugiro que você guarde a sua língua bem dentro da sua boca, pra não pagar aquele preço fabuloso dos que atacam os servos do senhor. Você nunca leu no Salmo 105, verso 15? Não toqueis no meus ungidos, nem maltrateis meus profetas, hein? Mas vamos ouvi-lo. Eu vou lá com pau e uma enxada e derrubar o teu ministério, a palavra profética. Quem faz a obra é os anjos de Deus. Não me diga. Eu só, Deus usa só minha boca. Eu não preciso me mexer no lugar. E Deus também não precisa levantar do seu trono não, viu? Você tem que crer que Deus existe. Olha, Deus me revela, pastora Nadir, que você começou já mal. Você começou em rebelião. No princípio, você era da igreja Assembleia. E você fez como o diabo se rebelou e saiu da igreja Assembleia. Veja bem. Rebelião. Glória a Deus, ele não sabe. Se fosse um profeta, se fosse Deus, que estivesse lhe usando, querido irmão. E para não dizer que é o diabo, eu vou dizer que tem uma criança muito imperativa dentro de você e muito cheia de imaginação, mas que criança mais intensa. Ah, se fosse o Ráfina, seria demônio, né? Nele é uma criança. O vôo do demônio, ela disse. Que aqui o vôo da coruja é o vôo do demônio. Agora com o Abelzinho, né? Que ela fala Abelzinho, Abelzinho. Aí nele tem uma criança. Não tem demônio, não. É uma criança imperativa, ela diz. Você não sabe da minha vida. Nadinha, Deus... Se você estivesse profetizando por Deus, você ia saber. Que eu nasci em berço evangélico da Assembleia de Deus no ano de 62. Que meus pais, minha saudosa mamãe, meu saudoso papai me criou dentro da igreja. E aos 14 anos eu fui conhecer o mundo. Eles foram fundamentados nos ensinamentos de Gunnar Wingre e Frida Wingre, que evangelizou a lagoas toda. Que ganhou a lagoas para Jesus. Meus pais me passaram tantos ensinamentos maravilhosos. E aos 14 anos, infelizmente, amados irmãos, e Abelzinho, ô Abelzinho, olha direito, como diz o livro de provérbio, teus olhos olhem direito, teus ouvidos ouçam atentamente, pra tu não caluniar o servo de Deus. Você tá me caluniando, Abelzinho. Eu saí aos 14 anos, porque papai do céu não te disse essa verdade. Fui conhecer o mundo. Mentira! E aos 28 anos, ele me pegou de volta ao fio da espada. E cortei rabo de sereia até uma hora brincando só. Por isso que eu temo a Deus, Abelzinho. Pra mim, voltar pra Jesus foi um filho na sepultura. Foi o meu primogênito na sepultura. E eu virei um poço de enfermidade, Abelzinho. Você não sabe de nada. Você tá mais perdido do que cachorro. Em caminhão de mudança. Por isso que tu fala que tu é esfarejador. Porque tu tá perdido igual um cachorro num caminhão de mudança. Não sabe da vida dos outros e diz que é Deus que tá falando. Eu voltei a um poço de enfermidade aos 28 anos, caros irmãos. Para Deus é amor, onde me batizei nas águas. Porque eu não cheguei nem a ser batizada na assembleia. Eu me batizei nas águas. Fui curada pelas orações do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Ô glória a Deus nas alturas. E no ano de 92, Deus disse pra mim mesma, nos meus ouvidos. Que eu era pastora desde o ventre da minha mãe. Que o sacerdócio do meu pai, que ele não fez. Ele não fez mesmo, que ele também desviou-se. Foi se reconciliar com Deus quase já no fim da vida. Glória a Deus, o Senhor disse que o que meu pai não fez, eu iria fazer. Diante de nove irmãos, seis mulheres e três homens. Deus escolheu a mim. Preste atenção à contradição. Ela já disse várias vezes que Deus, Jesus chegou no quarto dela, botou um manto peludo nas costas dela, deu a ela um cetro desse tamanho, que ela faz até o nome aqui, um cetro desse tamanho dourado, e derramou lá o não sei o que na cabeça dela e disse, Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Aqui, ela diz que Deus escolheu porque o pai dela a rejeitou. Ou seja, o pai dela não quis assumir o que Deus tinha na vida do pai dela, Deus substituiu o pai dela por ela. Fala, não me diga! Já é outra história, não é desde o ventre. A outra é, como ela dizer que pagou um preço terrível, se Deus a escolheu, se o próprio Jesus entrou no quarto dela sem ela querer até, e ungiu, deu a ela cetro de ouro, manto peludo, que preço foi pra ela estar onde está? Não sei. Três versões diferentes, escolhida no ventre da desde o ventre da mãe, Deus a chamou para substituir o que o pai dela não quis fazer, e o outro é porque ela pagou um preço muito alto pra ter a função, cargo que ela tem. Vamos lá. E isso foi muito dolorido. E eu disse pra Deus, como que eu vou ser pastora se a Deus é amor não unge pastora? No ano de 92. No ano de 2003, eu fui ungida pastora pelo ministro de Deus, das Assembleias de Deus. Nosso querido pastor Fábio, onde você estiver, estiver me ouvindo, que ele viaja muito, viaja pra outros países. Mas não foi Jesus que te ungiu, que te deu um cetro de ouro? Outra contradição. Esse Fábio botou a mão na cabeça da Nadia, até hoje, ela não sabe nem onde anda esse pastor. Deus te abençoe onde você estiver, pastor Fábio. Um abraço. O diabo se rebelou contra Deus, foi expulso. Você se rebelou. Você saiu da igreja Assembleia em rebelião, pra não ser submisso. Aí fez como o diabo foi, montou o teu próprio inferninho, né? Deus manda eu salvar a tua vida. Deixa de ser pastora, senão tu vai pro inferno. Ele salvar a minha vida, não é Jesus que salva, querido irmão? Como é que nesses 32 anos eu ganhei essas almas pra Jesus? Mas como eu fiz isso se eu não tô salva? É o sinal que eu sou pastora, não acha? E tem uma coisa, viu? Acaba com esse teu ministério aí. Deus vai acabar, pela misericórdia. Não vai funcionar mais. Aí ele acaba comigo, não é meu filho? Não sou besta nem nada. Aí ele acaba comigo. Se eu fechar a porta que ele abriu, tantos drogados, tantas pessoas alcoólicas, alcoólatras, que foram libertas aqui, pessoas em adultério, pessoas na prostituição, foram libertas aqui nessa porta e iam fechar, pessoas que roubavam, pessoas que se drogavam, craquetos, cocainetos, foram tudo libertas aqui, eu vou fechar essa porta por quê? Se essa porta ajuda a tirar o mal da sociedade que vivemos? Eu temo a Deucinha, Abelzinho, por isso que eu não fecho essa porta. Ela é grande, ela é maravilhosa. Venha conhecer. Venha conhecer, tira essa cegueira espiritual, que é inacreditável, a cegueira espiritual que tu tem. Vem conhecer a obra, Abelzinho, queridinho de Jesus. Olha, você tem as orelhas tão bonitas, abre bem, olha essas... Olha, ah, eu não tinha visto isso aqui ainda não. Esse cidadão aí, o Abel, se intitula o farejador de pecados, profeta Abel, que se equipara ao profeta Micaías, detonou a Nadir, coisa que eu nunca fiz aqui, da forma que ele fez. É verdade. Vocês já viram alguma vez ela me convidar pra ir lá? Não. Ela não quer, nem pra fazer live. Ela convida ele pra ir lá. Ah, que orelhinha bonitinha você tem. Vem conhecer a obra, Abelzinho, queridinho de Jesus. Olha, você tem as orelhas tão bonitas, abre bem, olha essas orelhas do seu ouvido. Você não vai ganhar almas. Olha, peleja pela tua própria salvação. Eu já ganhei tantas que nem sei. Você não é parceiro, se coloca no teu lugar de mulher. Se coloca no teu outro pecado que Deus manda te revelar. Sim. Você também tá no pecado de idolatria. É mesmo. Você idolatra o teu filho. Você é idólatra de família.